Bom dia família, passando aqui pra dizer que eu estou acordado agora, pra ir pra mais uma gravação. Então, é nesse clima que nós vamos, Deus ajuda quem cida uma droga. Já dizia um poeta, assim, exatamente, um poeta. Aquele que ultrora também já fez ecoar pelos ares. Ah, vocês sabem o que é, mais tarde vocês vão ouvir, mais tarde não, logo mais. E passo aqui pra fazer um comunicado também. Eu não sei se vocês estão ligados aqui no horáriozinho, porque provavelmente vocês não estão acordados agora. Mas agora são, deixa eu aqui no microondas pra mostrar pra vocês. Agora são, meus amigos, atenção, vejam comigo. Deve estar ao contrário, mas são 5h20 da manhã, meus amigos. 5h20 da manhã. E aí, eu vim aqui fazer um comunicado. Vocês, vocês acham que esse ator é só ser ator? A parte mais difícil é decorar texto? Vocês acham que ser ator é a parte mais difícil é decorar texto? Não é não, família. Não é não. O negócio é difícil, o negócio é complicado e só fica quem aguenta. Essa é a beleza da prescrição. Valeu, galera. Isso é o lindo. Só fica quem ama. Vambora. E agora, vocês lembram o que eu falei do poeta há poucos segundos? Vamos citá-lo novamente. Porque agora é hora do tão esperado momento. Vamos. 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 Que sucesso. Tchau, tchau.